Se estou só, quero não estar Se não estou, quero estar só Enfim, quero sempre estar Da maneira que não estou Enfim, quero sempre estar Da maneira onde estou Emfim, quero sempre estar Ser feliz é ser lento A solitude é sem fonte como um puissant fonte A solitude é ser lento 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 Amém. Amém.